Agora aí a gente voa de Marimão? É, dá pra perceber. Parece a minha sogra, a número 2. O marido dela é mais fechadão, mas a gente voa também. Ele é irmão do prefeito, do mais famoso prefeito que tem aqui na cidade de Mar Vermelho, Luiz Clarindo. Eles são da família Clarindo. Eles são muito famosos aqui na região, entendeu? É. É, terra boa, tem terra que não acaba mais. É? Quase aquela cajaíba toda lá dele. Simples. É, tem sim. Bora aqui no Cid. No Cid. Isso é tudo estudado, tem várias residências em Arapiraca, Palmeiras, tudo. Morava nada, meu, aqui, Deus me ver. Não, se bem que aqui é... Ele gosta por causa das terras dele. É, se bem que aqui é... Essa terra que ele mora é aquela casa da frente, também é a terra dele. Uhum. Toda coisa é deles aí. É, aqui é muito arte, muro, aqui é... Qualidade de vida é indiscutível, né? Mais pra frente nós vamos na casa do primo Antônio. Primo? É o primo. Como é que chama? É, nosso primo... É... Deixa eu pôr, já. É o primo, acho que descarregou isso, né? O quê? Essa bateria? É, eu... Não, ainda tinha... Tem bastante... Aliás, você tá gravando ainda. Tá gravando. Tá gravando, cara. Que não tá aqui. É. Não tá... Eu que marquei aqui agora. Por que que ele não tá interagindo? Deixa eu ver aqui. Não é interagindo que fala, né, mas... A bateria tá fraca, né? Não. Isso aqui demora o dia todo. Isso aqui é um negócio que você tem que dar ao tempo dele, sabe? Não adianta você querer ficar cutucando. Porque ele é Wi-Fi isso aqui, sabe? Wi-Fi exclusivo. Ele aciona e espera ele reagir. É, outra igreja aí. Parece que é um duro aí. É que morreu alguém aí? Às vezes, né? Aqui tá gravando, né? Ela não... Tá nessa posição aí. O único que eu deixei gravando, né, meu? Gravou o quê ali? Gravou não. Só o barro e passou. E aqui deve ser outro, né? É, e outro. Terra boa. Primeira qualidade. Saiu o gato pastando aí, tá... Isso aqui é tudo de primeira. É, aqui é boa. Tem a vada aí, apesar de ser um terreno por pedra, né? Mas tem... É, dá pra mecanizar as terras. Mas também, primeiro, assim, ó... O esposo dela... Não tem dia da semana. Pra não trabalhar. Ele não consegue ficar em casa, não. É, porque vai cuidando da propriedade, né? Da dos bens. Tá lá... A gente passou aí essa hora, ele tá no mundo. É cuidando do negócio, né? Cuidando do negócio. Tá igual meu pai, né? Nossa, né? Não tinha... Não tinha dia, às vezes até a noite, hein? Eu também gostava de trabalhar. Principalmente, né? Pra preparar as terras, né? Trabalhava sem parar. Dormia, às vezes, duas, três horas ali embaixo do trator mesmo. É bom você ter a ficha limpa assim, né, meu? É. Você chega aí, é bem recebido. Porque, normalmente, o cara gosta de dar o chapéu quando vai sair. Acha que nunca mais vai beber daquela água. Quer dizer, sujar a água na hora que vai sair. É, acho que nunca vai voltar. É, não, não vou tomar essa peça aqui. Não se conforma por o tempo. É o Wi-Fi. A gente viveu 18 anos na terra deles. Então? Muita gente falou, se vocês colocarem no pau, vai tirar uma grana. Eu falei, não. Não de pau aqui não, rapaz. A gente já tem que agradecer a Deus pela confiança. É. Não é não, primo? Eu também. Posso aí chegar a qualquer hora, bater na porta e sou bem recebido. Eu acho que fui de confiança. Né? Sítio Goiabira. O que? Aqui lá reservas é o hotel, o que é restaurante, né? É, reservas, deve ser. Aqui é uma galera. Um restaurante especial tem aí pra baixo. Mas você tem que marcar lá, reservar. Pra funcionar, senão... Senão não vai funcionar. Senão não vai ter nada. Qual é a outra casa lá? A esquerda aqui. Isso, que bacana também. Tinha uma casinha aí, velho. Meia assim, né? O cara construiu aí e pronto, né? Ali embaixo. Eu nem vi que tinha esses caras vindo aí. E ele queria caramba, né? Eu não sei. De repente tá bêbado. Olha que vale, rapaz. Aqui, não sei se dá pra você ver aí. É? É gado, 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 gado. Gado lá embaixo, o capim tá grandão. Aham. Ela pegou aquela menina pra criar. Ela é ali uma história, às vezes, mal contada, né? Ah! Aquela menina ali, eu não conhecia ela, né? Não. Quando eu saí daqui, eu tenho 17 anos que eu tô lá fora. Ela tem 13, né? É. E aí, se ela registrou ela, saiu bem pro caramba. É? É, mas se ela pegou pra criar legalmente, registrou e tudo, amassado. Com certeza. A vida tem. Com certeza ela pegou pra criar legalmente. 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 Ferreiros. Ferreiros. Pra cá, pra direita e Boa Vista pra... Pra esquerda. É pra cá mesmo, né? Cajaíba pra cá. Não, o que tu me mandou? Não, mas é. É. Mas vermelho, né? Aham. E aquele hotel que você falou, já passou? Não, não. Tá pra trás. Nessa mão aqui, ó. Voltando pra Cajaíba. Ó o sorango, irmão, ali. É. Mas não é capila, não. Tá muito boa esse sorango aí. O sorango desse sorango de grande. Ó lá no... No topo do morro. É mata natural. É. Pra baixo do capim. É, pra baixo do capim. Ela deixou ali uma reserva. Mas ele fez errado. Tem que deixar embaixo. Reserva. Aí embaixo, a terra é melhor? É. Eu visto que ele é seco. Tudo precisa d'água. Será que na encontro eu tô aí hoje, cara? Tem que encontrar esse safado aí, porque... Agora aí é legal, hein, Bruno? É. A gente serve aí. Ele é... Ele é... Ele é... Tá com... É o João... Ele é... Foi lá naquele lugar que se preparamos lá, né? Ele é filho... Ele é filho de João Pedro. Irmão do Abdi, assim. É. É... É nessa aqui. É. É que não é por gasolina. É. É naquela ali, ó. Eu já vou embicar lá, né? É, embica lá. É que ele tá aí, né? Tá. Eu sei não. Aquilo jeito, não. Tá. Chama ele aí. Ei, cara. Tá. Joga assim, ó. Isso. Isso é atravessado aqui? É, pode jogar aqui. Não entra... Isso. Não entra carro aí, não. É. Ele tá em casa. Eu acho que a moto tá aí. Ainda bem. Deixa... Vou pegar a câmera, porque se ele é liberal, já vou filmar logo.